Seja bem-vindo ao curso de filo-porífero e filo-quilindário voltado ao Enem. Eu sou o professor Anderson Covas, possuo formação acadêmica em ciências biológicas, atuo como professor de biologia do ensino médio e como coordenador na mesma unidade educacional. Executo pesquisas sobre a formação de professores e os processos de avaliação utilizados nas unidades escolares. Então vamos para a nossa aula sobre classificação das esponjas. As esponjas são os tipos mais primitivos de animal classificados, por isso o grupo Parazoa é considerado um táxon paralelo ao de todos os outros animais, que é o do Eumetazoa. Lembrando que essa classificação vai de acordo de pesquisador para pesquisador, de autor para autor. E carecem de várias coisas que os outros animais possuem, como sistema nervoso e locomoção. Contudo, testes recentes de DNA sugerem que esse grupo é a base dos outros grupos de animais. O tamanho e a forma corporal das esponjas variam muito. Algumas espécies formam placas que aderem ao substrato, outras são eretas. Mais espécies pequenas, com poucos centímetros de altura e outras, cuja altura pode ultrapassar até 2 metros. Então elas se dividem em várias características, com colônias de protozoários, como o vulvox, embora elas tenham um nível mais alto de especialização celular e interdependência. No entanto, se uma esponja for passada em uma peneira, ela vai se regenerar e várias esponjas de espécies diferentes irão ser colocadas juntas em uma mesma peneira. Cada espécie vai se recondominar independentemente. A divisão do filo porífera em classe é feita com base no tipo de espículas e organização celular que apresentam. Então, de acordo com as espículas e as organizações celulares apresentadas pelas esponjas, é que nós vamos ter a sua classificação. Então, a primeira classe que nós vamos ver é a classe calcária. A classe calcária tem espículas compactadas de carbono de cálcio. Podem ser asconóides, siconóides ou leuconóides. Então, a classe calcária pode ser asconóides, siconóides ou leuconóides. E a gente tem um exemplo aí para vocês observarem uma classe calcária de esponja. Temos também a classe hexactinólida, que são espículas de sílica muito raras. Podem ser siconóides ou leuconóides. Observa que lindas são essas esponjas, todas brancas, com espículas de sílica. Temos também a classe demospongiai, que vem de quente esqueleto, de fibras de espongina, com um ou seis pículas de sílica, somente leuconóides. E a gente tem a imagem de uma classe demospongiai. A gente também tem a classe homoscleromorfa, recém desmembrado dos desmampongiai. Elas apresentam uma organização epitelial e picanoderme ciliada, todos leuconóides. Conhece-se ainda fósseis de organismos com características de esponjas, mas diferentes das atuais, que foram agrupadas na classe esclerospongiai. Então, no entanto, com a descoberta de espécies vivas de algum desses grupos, concluí-se que essa classe não é válida. São os seguintes os nomes atribuídos a esse organismo, que nem sempre apresentam equivalentes à taxa. Então, a gente tem os ketedídeos. Eram grandes condutores de recifes formados por tubos calcários, mas recentemente descobriu-se uma espécie viva que possui espículas ciliosas, mas também tecidos que demonstram que fazem parte das desmampongiai. Temos também as esfinkitozoários. Tinha uma estrutura parecida com os ketetídeos, mas possui espículas calcárias. Recentemente descobriu-se uma espécie viva, a cripta, incluindo neste grupo mais cem espículas, e uma característica que sugerem que provavelmente possam ser incluídas nas demospongiai. E também as estromatoporoides cresciam, segregando folhas calcárias sobrepostas. Algumas desmampongiai atuais apresentam um crescimento semelhante, sugerindo que os fósseis assim classificados sejam da mesma classe. Então, a classificação que nós temos é mais específica, que nós estudamos foi a classe calcária, a classe hexactinelida, a classe desmospongiai, a classe homosclemoráfia, e, além disso, estudamos as variações da desmospongiai, que é as ketetídeos, as esfinkitozoários e as estromatoporoides. Então, pessoal, essa é a classificação da esponja. Lembrando que os poríferos não apresentam folhetos embrionários verdadeiros durante seu desenvolvimento. Também não desenvolvem tecidos diferenciados em nenhuma etapa da sua vida. Todas as esponjas têm uma cavidade interna, denominada átrio, que se comunica com o ambiente externo por uma abertura denominada ósculo, localizada na parte superior do corpo da esponja. Além disso, nas paredes corporais desse animal, há diversos poros. Sem falar que as esponjas são os tipos mais primitivos de animais, ok? E, além disso, a divisão do filo porífero em classes é feita com base no tipo de espículas e organização celular. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de classificação das esponjas. Obrigado por assistir e te aguardo a nossa próxima aula. Até lá! Tchau! 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 Tchau!